chat nossa amiguinha veio e trouxe amigo de pelúcia como seu nome é mirigune alguma coisa assim qual o valor do lion do lado da tv esse barato em 18k cê leva tô de 150 reais é amiguinho do tio ela escreveu ali é também dizer lá os amiguinhos do tio tô de sônico 150 reais e o x 150 reais bowser 200 reais sharp shooter 150 reais capinha preta pudesse 10 real eu vou vender um zelda bem caro agora em zelda major as 500 reais luzes ou donkey kong e luzes 500 reais qualquer um dos dois luzes r$ 500 acabou de chegar da revisão eu nunca coloco pra venda beleza controle de play 4 preto 250 reais 1234 tem 5 controle de o branco 270 o cinza 270 o camuflado guile original 270 o camuflado street champion 270 e tem esse aqui azul com roxo mano deixa eu ver os carvalho tá confia ninguém quer controle recolhe e nunca mais vende nintendo dsi giselle 750 é do barrio edição especial 25 anos mas o dia ele tá pedindo caro isso aqui 650 super nintendo baby super nintendo baby cabo rf não é o av esse aqui se liga na antena canal 3 420 pra quem é fã de guitarrinha mas não tem guitarra não tem guitarra não vem do que tá certo presta atenção ó é a pura nata da tecnologia empregada num aparelho mega blaster cósmico mano é um mega drive guitar idol não fala isso jack é cheiroso é bom não ó mano puxou freio de mão mano tá descendo ó tem isso aí que eu não posso falar é lanca é leve dá pra jogar na cabeça de alguém e se souber ele tem um fio um pouquinho longo dá pra você jogar e puxar de volta a criança não tá se comportando quer dar castigo pra ela mega drive 4 de guitarra que não tem a guitarra duzentos e cinquenta reais xbox 360 hd de duzentos e cinquenta giga bloqueado para você usar na internet dois jogos bosta seiscentos e cinquenta reais aqui tem playstation um mini novecentos e cinquenta reais eu achei caro 800 pra mim o portátil mais lindo que tem a tela dele vira e você pode jogar jogos de luta na horizontal e jogos de nave na vertical semana que vem eu ligo ele pra vocês vc de dois mil e quinhentos por dois e duzentos eu quero ver quem pega esse outro é um mega drive da at games pensa num bagulho bom pá pensa mano bagulho é muito bom pá mas é da hora então a gente tem que ser honesto na hora de vender você vai tá comprando nesse momento na caixa um mega drive da at games muito bom pra você pôr na sua coleção ele vem com dois controles porém um deixar a pilha dentro só tem um a caixa desse tamanho que você vai receber isso aqui ó certo agora que vem a pegadinha do malandro ele tem entrada de cartucho cartucho ou seja ai eu preciso de uma porcaria pra ficar aqui testando é ele vem um controle de seis botão ruim vem e o outro vem não a caixa é grande é o frete vai ficar caro 80 jogos nele chat eu já vi muito nokia 3380 tenta rodar melhor que isso aqui mas vambora de quatrocentos por duzentos tô louco duzentos conto na xepa duzentinhos você é louco os caras levaram mesmo matheus girardelli matheus roque loque pesenguini core graphics só que eu vou mandar pro gilão vender mano tá ligado me perguntaram hoje se tinha eu falei que não core graphics ele é o top dos oito bits de dois e setecentos por dois e meio pra você que jogou x-men e não era o ciclopes tinha tesoura pra você que tinha medo da tesoura e sonhou com isso várias noites pra você que quebrou controle jogando decathlon o todo poderoso atari flashback 9 gold gold blaster plus master hd 4k que led é louco vem frostbite hero jungle hunt keystone keepers mega mania só falta falar que vem um river hide aqui deixa eu ver pressuricoker sea quest pitfall do setecentos reais dreamcast seg sports de dois mil e trezentos hoje live de fim de mês dois mil reais xbox com kinect quatro gigas setecentos e cinquenta reais na caixa xbox fetch esse é o hail edition de mil setecentos e cinquenta por um e meio não vou baixar mais do que isso até porque eu tenho interesse em ficar com ele um e meio última vez que ele entra em promoção play 3 não não tem berço quinhentos gigas setecentos e cinquenta reais play 4 um tera dois e duzentos ou desafio pix mil e setecentos reais mil e setecentos tem que cantar o pix hoje edição do metal gear play 4 fetch eu acho essa edição muito bonita quinhentos gigas os caras já tinha escrito aqui ó três e oitocentos tá eu vou fazer o preço que o murakami fez anteontem vai ter que pôr o preço três e duzentos gold of war de três e duzentos eu vou fazer dois e oitocentos no crédito ou dois e meio no pix agora ele tem marcas de uso eu mostrei na live passada dois e meio tem que cantar no pix agora fred 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 não é jason chat jason e esse aqui é do melhor filme sexta-feira 13 que é o parte 7 se você discorda mano já pode sair da live tá bom é fala que ele fala que discorda aí vai ó só para dar um gostei de quatrocentos e cinquenta por trezentos reais edição do olha cachorro edição do olha cachorro ele vem isso aqui o livro steelbook e uma máscara mas tá sem a máscara ah não tá sem a máscara então o preço é outro então ó de mil e quinhentos tá sem a máscara chat incompleto setecentos reais tem um aqui que é lacrado chat esse é o mesmo item só que é do play 4 e tá lacrado tá vendo que é três setecentos e cinquenta dois mil reais dois mil reais o lacrado troca ou mantém angelo chat whiplash esse é do iron man 2 é esse boneco de dois e cem mil e quinhentos reais o iron man lembrando esse aqui é um hot toys em mil e quinhentos reais aí tem um new goblin new goblin do spider-man 3 é esse aqui ó new goblin de dois e cem por mil e quinhentos aí tem um thor também hot toys de mil e trezentos por novecentos reais esse daqui mega raro de encontrar é do filme spider-man 3 é uma edição especial beleza do miranha a caixa toda em releve o cara é quatro tá o valor dele é cinco mil e trezentos hoje três e setecentos tô dando trinta por cento de desconto nele e temos aqui o dead joker esse aqui é a edição chamada dx11 depois você procura se informar pra você saber o que é beleza o desse dx11 é uma edição que só saiu num evento que eu não lembro qual é de cinco e meio com trinta por cento três oitocentos e cinquenta é o hit led três oitocentos e cinquenta depois procura aí no ebay procura aí joker 2.0 dx11 pra você ver o preço dele puta isso aí surpresinha surpresinha rapidinho deixa eu tampar a câmera aqui é um play 3 é um play 3 é um play 3 é um play 3 de cento e sessenta gigas com fonte diferente é aí ó aí ó captei novecentos e cinquenta reais mano quem ganhou fala quem fez isso hein everybody matheus o que matheus um keller novecentos e cinquenta você falou né é deu 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 vem aqui e abraça o tio viu é é traz coquinha ó o fone tá sem as espumas viu traz coquinha é quem atraz três coquinha o fone está sem as espumas mas tá aí toma mas é um fone toma mas é um fone brucutu brucutu deixa eu perguntar peraí confirma peraí o zunkeller pode de repente desistir já estão ali ó colocando as teorias né de repente ele pode desistir aí de final o fone tá senso senso olha os cara tomara que ele desiste tomara senso né ó se ele desistir eu vou pegar ó você nem perguntou ele já colocou o fone tá bagaceiro hein zunkeller é o fone tá bagaceiro zunkeller uuuuuh backstreet back olha os cara colocando ó o zunkeller mostra detalhe é essa versão é a versão grande é a gt mano novecentos e cinquenta reais eu acho muito caro num play 3 chat é é mas é muito barato no volante caro pra caralho confirma ou desiste zunkeller boa opa é nóis é nóis